Hoje é um dia simbólico do 46º Batalhão aqui em nossa cidade. Hoje ele faz 16 anos de existência e com esses 16 anos em comemoração ao seu aniversário, nada melhor do que a sociedade ganhar um presente, ganhar mais uma operação da Polícia Militar para trazer segurança, para trazer paz na comunidade das cidades e da zona rural. O 46º Batalhão, antes de ser batalhão, desde quando existe aqui a cidade de patrocínio e os municípios limítricos, nós já tínhamos policiamento lançado também e hoje já na situação de batalhão, um efetivo maior, com a capacidade maior de resposta e isso tudo para dar paz na cidade e no campo. Hoje nós estamos com o reforço, com o apoio de toda a administração na operação, com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, com o apoio da Polícia do Meio Ambiente e também a equipe do Canil de Patos de Minas. Isso tudo para trazer mais segurança e mais paz social para todos nós. Nós faremos operações pontuais em várias partes da cidade e da zona rural e também algumas ações de repressão qualificada. Isso vai ocorrer nos 10 municípios de responsabilidade do batalhão. Então, simultaneamente, essa operação ocorre em todos esses 10 municípios para a gente continuar mantendo a redução criminal e melhorar a sensação de segurança para as pessoas que vivem na cidade e também na zona rural. Hoje, a principal cidade é Patrocínio, onde tem a sede do batalhão. Nós temos uma companhia destacada na cidade de Monte Carmelo, outra companhia na cidade de Coromandel, um pelotão na Serra do Salitre e alguns destacamentos. Cruzeiro da Fortaleza, Guimarães, Abadia dos Dourados, Dourado do Quara, Iraí de Minas e também lá em Romaria. São esses 10 municípios de responsabilidade do 46º Batalhão. Nós agradecemos o apoio da comunidade, que tem nos apoiado muito, com informações, com denúncias. E a gente consita a comunidade que tiver alguma denúncia, faça ela, vai conferir todas para dar uma resposta e trazer mais segurança e mais espaço social para as pessoas que vivem tanto na zona urbana quanto na zona rural. Obrigado.